011 SP na sintonia por aqui, TJ King, certo? Para dar um bom dia, um alô alô e também convidá-los para mais um evento hoje, no domingo, certo? Neste domingão, hoje o evento é na Casa das Caldeiras, certo? Na Casa das Caldeiras vai ter festa de Samba Rock, Samba Rock Rural 2013, certo? A partir das 14 horas, nas 14 horas, o evento, eu estarei no palco a partir das 18 horas, certo? Juntamente com o meu irmão Shaquilla e convidados, bandas e tudo mais. Então, para você que estiver aí, indeciso, certo? A tarde neste domingão, chega ali na Casa das Caldeiras, certo? Para curtir o Samba Rock, leve os amigos, leve os familiares, os filhos, certo? Pois a entrada é franca, e é um evento familiar, foi mesmo no lance. Por enquanto, centro da cidade, TJ King aqui, finalizando certa maratona de sabadão na madruga, como vocês podem ver, estou aqui no centro. E é daquele jeitão, foi mesmo no lance, TJ King, sintonia 011 SP, e ainda em real time, na ativa. Salve!